Eu sou Estela Fachin e esse é o Enliste Direto do Campo. Ao finalizar a sua colheita, você ficou satisfeito com a produtividade das cultivários de soja Enliste? Até então é a maior produtividade da fazenda. Surpreendeu positivamente a produtividade que a gente alcançou e com a convicção de que tem potencial para mais. Legenda Adriana Zanotto